Simbora 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 Não adianta ligar que eu não atendo Manda recados pra mim Fora, tchau, bye-bye Eu não aguento mais Você não faz o meu jeito, querido Procura outra mulher sem o meu pé Me deixe bem Tô nervosa Não somos bons E amigos Eu digo Perca as esperanças que Não vai Me deixar Como é que é? Como é que é? Se é de mim que eu não ouvi Já estou cansada Até se blá, blá, blá Não me enxame Que essa loura aqui Se é de mim que eu não ouvi Já estou cansada Até se blá, blá, blá Não me enxame Essa loura aqui Se é de mim Já estou cansada Até se blá, blá, blá Uoo Legenda Adriana Zanotto